A boca vai tudo bem... Oxe! Que pedra! Se escondido, deixa você olhar. Ei! Queennial Chavazeu! Queau carasou isso? Ei! Já banhei... Oigual! Junque tenham o que summou. Vamos lá... Obrigado. 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 Ei. 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 Eu não знаю. Eu não sei. Eu perdi a bola. Desce, 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 baixa mais, baixa. Pode deixar-me mudar o ponteiro a pressão. Vamos perder na pressão, estamos aqui. Vai. Vai. Vai, vai. 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 Obrigado. 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 Olá! Olá! Brasam! Olá! Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado. 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 Calma, calma. Anda, Clefton. Clefton. A nossa, a nossa. Troca aqui, troca aqui. Calma, calma, calma. Troca aqui. É para assim, né? Não. O que é que é? Cláudio. É o Zim, é o Zim. Zim. É o Zim. É o Zim, é o Zim. Não, não, olha. Um pote que passa por... Comenta. 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 Obrigado. 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 Já está a segunda... 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 Então, a equipa, fazer o que é melhor... Já está a balnear... Ganha, ganha! Vamos evitar o seu... Traga! Falta, meu filho! Falta! 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 Galmano! Falta! Falta, meu filho! Meio! Mais, 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 mais! Apoio! A ganha a parcer! A ganha a parcer! Bora, bora! Lá, lá, lá! Deleza! Bora, velhote! Vai tomar! Tens pláve! Tens pláve! Tens apoio! Tens apoio! Tens apoio! Joguei com o colega, joguem com o colega, o colega fugiu pra ajudar! Wollard! Espera, aqui, desce o lança! Vai lá, vai lá! Entra o meu, Wollard! Entra, entra mesmo, hein! Deixa o Flávio aí! Tens! 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 Tens layer! Tens! 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 Isso, isso, isso! Isso, isso, isso! Isso, isso! Ei! Boa! Bora, rapaz, bora! Espera, 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 espera! Vai, vai, vai! Boa palta, Arthur! Cinco, cinco! Boa palta! 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 Senhoras e senhores O que é isso? Não pode fazer um disparado! Andar! Atún, 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 atún! Atún, atún! 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 Atún... Atún! Atún! Eu vou fazer o movimento ao contrário Eu vou fazer o movimento ao contrário Eu estou para o lado Eu estou para o lado Eu vou ter que convidar a turma Mas isso não tem a ver com isso Eu falei antes de novo Não quero desculpar Estamos a ganhar o terceiro Para quem é isso, caralho Ok, ok, ok Despedido, despedido Despedido, despedido Mais uma linha, até a linha do meu campo Despedido Despedido 5.1 Solta-se, solta-se, solta-se Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira Vem, vem Rapaz, joga a bola Ô, não joga, caralho Vaimano te colocar para a porta também Não tem paz. Pobre, isso é do som aí, caralho. Fique, fique, fique! Boa, gente, boa, gente. Estou aqui. Contague. Tudo, tudo, tudo. Não vai na frente. 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 Vai, vai. Alguém. Vai, vai. Não sai. Não saiu. Vem, é. Vem, é. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Fica, fica, fica. Fica, fica, fica. Fica, fica, fica. Fica, fica. Fica, fica. Fica, fica. Fica, fica, fica. Fica, fica, fica. Fica, fica, fica. 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 Fica, fica.